tudo bem com vocês o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas que eu fiz para o novo apete gente estava uma correria uma correria que não dava para parar falar assim é sei lá ficar mostrando que eu tô me mudando que eu tô fazendo as coisas porque foi tipo muito corrido mesmo mas eu comprei algumas coisinhas na loja séria e algumas coisinhas no dom quijote comprei no nitor então queria mostrar pra vocês eu preciso correr porque preciso fazer a janta já eu comprei esse negocinho para forrar embaixo do fogão sabe não do fogão tipo embaixo das gavetas para colocar que nem se desenha aqui comprei dois para forrar aí comprei esse negocinho aqui para colocar a esponjinha para lavar o prato que o meu de lá já tava já tava ruim então joguei fora comprei palitinho para palitar dente já tinha acabado de casa também comprei esse esse negocinho aqui para pendurar aqui ó e os da cozinha sabe aqui ó igual se desenha aqui vou pendurar aqui no alza store e vou deixar penduradinho o meu eu comprei mais ou menos tudo assim branco e preto para não ter muito assim sabe tipo muita informação porque a cozinha já é roxa então eu acho que tudo branco e preto acho que seria melhor comprei esses negocinhos para colocar garfo e colher porque eu tenho um do nitori não do ikea que tinha comprado porém ele é muito grande não entra na nova gaveta e aí comprei dois negocinhos para colocar eu falo negocinhos porque não sei o nome do desse do produto tá é é um papel que coloca no alza store para absorver a gordura sabe para não ir direto aí na hora que sujar ou sei lá trocar né que o meu é para colocar também esse daqui tem um um magneto como que posso falar sabe aquele negócio que gruda na geladeira magnete né e dá para grudar aqui no alza store e esse daqui é tamanho de um de um buraquinho no alza store e o meu é dois então comprei dois tá comprei dois em branco e preto aí comprei capinhas para escova de dente porque o marido ele fala assim não pode deixar sem capinha porque vai pegar saber tem algum bichinho fica lá né então ele mandou comprar aqui que a gente tem só que quebrou alguns então estou repondo comprei esse paninho para limpar a mesa qualquer lugar que você queira limpar isso daqui vem com álcool então é bom para limpar a mesinha assim lugar que você quer deixar limpinho e essas foram as comprinhas do séria tá no séria é tudo cento e oito ienes tá vamos pro próximo e comprei essas duas lâmpadas lâmpadas luminárias abajur não sei o nome exato mas comprei esses negocinho de luz sabe que coloca depois que eu colocar mostro pra vocês tá comprei dois e no nitore eram mais barato porque tem de vários preços mas sei lá como é de led de led não dá para trocar depois as luzes eu acho né então a gente comprou esse daqui para testar por um tempo que a gente está sem luz em dois quartos então comprei já e cada um paguei três mil seiscentos e setenta e cinco se não me engano vou colocar o preço aqui certinho pra vocês tá é pra sexta time que aqueles mais ou menos calcula por tamanho de tatame os quartos e uma era de seis tatame então comprei dois tá comprinha de mercado rapidinho dos donks compramos um melão verdinho verdinho e laranjinha eu adoro esse laranjinha muito bom muito gostoso compramos bolachinha esse aqui parece bolachinha maria bem gostoso para tomar no café da tarde né para não ver visita compramos a bolachinha nessa bolachinha muito boa temos pedaço de chocolate super gostosinho super baratinho lá no donkhot compramos cantorimamo eu sempre aproveito quando tem promoção de bolachinha para deixar comprado daí quando a criança fica com fome eles vai lá e pega e comem tá né o marido comprou só esse salgadinho é um salgadinho é um doce parece um salgadinho porque ele é dor é durinha sabe aí ele é doce 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 meio salgado é de caramelo a mundo ao mundo e gás ao mundo e gás ao mundo e gás não é pensa pensa angela eu vou deixar aqui eu vou deixar o nome aqui sempre eu não sei dos nomes e tem que colocar ali na legenda né aí comprei uma granola granola é uma coisa muito bom é na casa anterior não tinha nada para comer o marido colocava no chawan no potinho assim ele ficar comendo granola muito bom e aí compramos cup noodle porque estava sem fogão estava não estou sem fogão o fogão que a gente trouxe nessa casa é não serve por causa que é outro tipo de gás então nosso fogão não serviu aqui então temos que comprar um e por enquanto estou usando o fogão a gás pequenininho aqueles que é que leva pra praia que leva pra acampar então tô comprando comida prática por enquanto comprei dois capos no roux de shoyu um de shoyu e esse que tinha mostrado era de miso um a gente já comeu e eu tô fazendo assim comida naquele fogãozinho mas esse daqui era quando vai saber né acaba o gás ali também comprei uma inca cola hum delícia comprei dois carré essa cola tá molhada dois carré esse daqui é médio não é muito doce nem muito ardido e compramos esse sabonete líquido da luxo que estava super baratinho se não me engano estava 198 a gente nunca testou então compramos para testar e por último esse estampinha que coloca no banheiro já tinha acabado em casa e aqui ainda não usei limpei o banheiro agora vou quero colocar essa aqui já para deixar o banheiro cheirosinho tá bom e as compras é isso gente espero que vocês tenham gostado também vou arrumar rapidinho as coisas e vou mostrar para vocês algo está bom olha como tá ali tá sem luz ó antes que eu só vai embora , eu não gostei e a novidade é de seION, né ó antes que seu eu gostei eu gostei Colocar esse negócio com esse, né? Não tava dando certo, tem que colocar primeiro esse aqui, uuuuuh! Agora vai, hein? Uou, ligou! Tá claro aqui, carinho? Sim? Estão assistindo desenho. E ele tem três claridades. Esse aqui é o mais claro. Esse aqui é o médio. Esse aqui é o mais baixo. Que legal! E se aperta isso aqui, ele desliga. Se liga. Que legal! Consegui colocar! Embaixo era assim branquinho, mas pra não sujar a área acabei tampando, porque era um buraco. Aqui embaixo eu vou colocar esse aqui. Foi assim que ficou o tapetinho aqui. Acabei já colocando minhas coisinhas, a minha bagunça da cozinha. Fica fechadinho aqui. Só desse lado que ainda não coloquei mais. Mais pra frente eu coloco. E aqui, tá o... Aquele pra pendurar. Os negocinho. E desse lado, tá aqui pra pendurar a minha esponjinha. Se você gostou do vídeo da mamãe, clique em gostei. Inscreve no canal. Tchau! 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 Hoje é o primeiro dia de aula na nova escola, né? Uhum! É vídeo, Riu? É vídeo, né? É vídeo! É vídeo! Estamos no dia de... Simbora, né? A escola de Rizali lá no fundinho. Vamos embora! Tchau!